Olha, eu descobri uma loja de bikes aqui no Alto da Lapa que é muito boa. Eles montam as bikes aqui com componentes importados, tem bicicletas importadas também e presentaço de final de ano agora. Deixar embaixo da sua árvore uma bike toda enfeitada, nada melhor. Não tem quem não goste, né? É pra todas as idades, faz um bem pra saúde e você vai dar aquela relaxada. É a Mega Line essa loja e tem várias bikes com várias cores diferentes. Dá uma mostrada pra gente, Luiz? Você tem aqui montadas por eles, essas, né, Paulo? Isso, a montagem é totalmente feita pela gente. E tudo o mesmo preço que eu já vou passar daqui a pouquinho. Agora, as importadas ele tem a Sandown, que é uma marca bem conhecida. Também, quantas marchas tem essa Sandown? 18 marchas. 18 marchas? É uma mountain bike tradicional. É tradicional. Agora, o que eu quero passar de preço pra você é nas bikes montadas por eles aqui. Essa aqui tem 18 marchas. 18 marchas, camisimano, aro de alumínio e tem 3 meses de garantia. 3 meses de garantia, quer dizer que eles sabem muito bem o que eles fabricam, podem dar garantia pra você. E o preço, qual é, Paulo? R$ 39,490. R$ 39,490 a vista? A vista. Dá pra fazer ainda algum choro, alguma coisa, segurar cheque? Não, dá. Dá pra segurar um chequinho aí. Dá pra segurar uns dias? Dá pra segurar uns dias. Então... Você leva uma garrafinha ainda de brindes. Os brindes, tá? Em qualquer compra de bicicleta, você leva uma garrafinha de presente. Se você quiser uma bicicleta sob encomenda, essa aqui, eles fazem de alumínio. Inteirinha de alumínio a bicicleta. Então dá pra fazer também por encomenda aqui na Megaline. Muito boa a loja, você vai gostar do pessoal. Eles têm um atendimento muito bom aqui pra você. E essa promoção vai até a véspera de Natal, dia 24. Amanhã eles estão abertos das 9 até às 5 da tarde, na rua Guaipá, 432, no Alto da Lapa. É pertinho da ponte da Anhanguera. Perto da ponte da Anhanguera. É uma continuação daquela Brigadeiro, da Brigadeiro que tem um peixoto. É, você pegou a ponte da Anhanguera, o terceiro farol à direita. Terceiro farol à direita. O telefone daqui é 832-7837. Megaline Mountain Bike com preço bom. Aproveita.